Turn up the base, I'll make some tone, why run? And it will end the week just like a Sunday Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no chaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás Mas vai respirar, essa guerra é longa e não acabou ainda Briga brigador, que nem frega o pregador Mas briga com amor, por paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock e balboa, com a sua que ainda fica em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então pô, manda pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, Fá, faz ficar no chão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos ramos que semeou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, nem me pega Tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zig-zag, zig-zag, esquiva e sai Na balha cega, aqui não corta nada Eu fico preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, pro igreirão vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Vou botar pressão, que nem tropão, que sacode a terra Marca uma geração, bato pesadão, faço ficar no chão Bateria, bat, 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 bat Brigo na faculdade quando eu faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL